Música O Ciro Fluvial de Marabá teve seus momentos selados por muita fé e devoção. Às quinze horas de sábado, a missa foi campal no palco do Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Os devotos acompanharam o translado da Virgem até o Porto das Mangueiras, no Rio Tocantins. Estou aqui do lado com a Silvana, ela é de Paraupebas e eles vieram fazer preços especiais esse ano. Fazeram uma doação de água. É a sua família que está aqui? Sim, nós já tem cinco anos que a gente faz, a gente vem de Paraupebas e aí a nossa família é daqui, né? E aí cinco anos a gente conseguiu uma graça e há cinco anos a gente está em distribuição de água. E como é que está a expectativa de viver também o Ciro amanhã? É maravilhoso. Todo ano a gente fica na expectativa, a nossa família é bastante unida em relação ao Ciro. E estamos ansiosos. Todo ano é novidade. Amém. Que Jesus abençoe vocês. Amém. Vocês também, viu gente? E lá vem ela, a cheia de graça e ao seu lado, o clero em oração com o povo. Dom Vital Corbelini fala do sentimento da vivência deste sírio. O coração da Diocese é o melhor porque estamos de novo nas ruas com a imagem de Nossa Senhora, prestando-lhe homenagem de vida. Através de Maria queremos chegar a Jesus e o tema deste ano é a Maria ajudar-nos a partilhar a palavra e o pão. Então que Ele abençoe todo esse povo, as paróquias, as comunidades, o SES, a nossa igreja, o mundo, nosso Papa Francisco e também pedimos a paz. Então queremos vivenciar bem. Estamos nas ruas louvando Deus através de Nossa Senhora. Então é o melhor sírio que nós queremos realizar agora e para sempre. Dezenas de embarcações adornadas aguardavam a imagem com mais homenagens. Nossa Senhora de Nazaré já está chegando para o sírio fluvial e vocês prepararam algo especial, né? Sim, nós estamos aqui, cada uma representando uma imagem de Nossa Senhora. Eu sou a Nossa Senhora dos Navegantes, que cuida dos barqueiros e que os ajuda nos seus caminhos. Nós estamos aqui com a Nossa Senhora do Nazaré, com a Nossa Senhora das Graças. Todas nós estamos, cada uma, a representar a Nossa Senhora nesse sírio que se aproxima. A imagem seguiu até o encontro dos rios Tocantins e Itacaiunas. Na escadaria das E-30, militares do Exército aguardavam a imagem peregrina, Marau Arias. É sírio, é devoção. Já estamos nos preparando para esse momento, onde celebraremos a troca do manto e assim iniciaremos o sírio desse ano. Filhos de Maria se aproximando da Mãe querida, parabéns no final do exército, feliz, de conduzir a imagem até o fogo de Deus. Viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva Jesus Cristo!